Bom galera, eu fiz essa base, né, suporte pra colocar bonsai em cima, fiz com agominho assim porque achei mais barato, mais fácil, ia não precisar de solda, não ia precisar de terceiros, a questão do acesso ao material, tanto de pop quanto das coisas como um todo, né. Comprei essa base aqui, que é vendida em casa de material de ferragem, essas coisas, né, que tem umas esferas ali desvisantes, deixa eu ver aqui, pra ver não, daí dá pra ver não, mas tudo bem, né, eu gostei bastante, né, fiz essa partezinha aqui que é um segundo reforço, peguei essas cantoneiras aqui, peguei essas cantoneiras e fiz um segundo reforço pra você aproveitar pra poder colocar algum material aqui em cima, deixa eu me distanciei aqui pra mostrar a visão geral aqui dela, né. Ficou com 70 e pouco de altura, né, acho que tá bom aí, né, pra finalidade que eu quero, poderia ter cavado mais, eu vou colocar aqui em cima um vinil, eu posso botar silicone aqui, mas eu vou preferir colocar vinil, mesmo se tratando de inox, eu prefiro fazer dessa forma aí, colocar um vinil, proteger mais esses buracos e proteger também o inox, né, e pisar o minho, como ficou aqui por baixo os pés, né, a estrutura ficou bem forte, viu, bastante firme, tem muita coisa que se mostra não, né, esse tubo aqui é de 4, você pode fazer com de 5, não recomendaria fazer menor, tá, até por conta da espessura aqui do, tem que se importar também com a espessura do alumínio aqui interna, né, pra não ficar uma coisa muito fina, né,